Alguma vez você já se perguntou para que servem essas molas encontradas na maioria dos tênis? Ou os pequenos bolsos nas calças jeans? Continue assistindo e descubra essas e outras curiosidades muito interessantes. 5 coisas que você não sabia para que servem Para que servem essas pinças usadas em gravatas? Esse acessório que recebe o nome de prendedor de gravata surgiu no século XIX, quando as gravatas, já chegando ao formato atual, ficavam mais compridas, cobrindo o tronco do homem sobre o peito. E para impedir que ficasse voando, surgiu no mercado peças das mais variadas formas com a função de prender a gravata, a camisa. O acessório ganhou tanta popularidade que acabou sendo vendido por correspondência. Os prendedores acabam evitando que você tenha que colar a sua gravata com fita dupla face, por exemplo. Para que serve o botão do adaptador de cartão de memória? Caso você não tenha notado, os adaptadores de cartão de memória possuem um botão ou interruptor situado na parte superior esquerda, que serve para bloquear e proteger seus dados que se encontram na memória. Assim, ninguém poderá apagar, copiar ou fazer qualquer alteração nos seus arquivos. Caso ele se encontre bloqueado, ao inserir o adaptador no computador, aparecerá uma mensagem dizendo que o disco está protegido contra a gravação. E tudo o que você tem que fazer é desativar o bloqueio através do botão. Para que servem os buracos emborrachados encontrados nas mochilas? Talvez você já teve uma dessas mochilas com um buraco na parte superior, de plástico ou material emborrachado. Esses furos feitos propositalmente servem para que você possa colocar o fone de ouvido e assim escutar suas músicas. Porém, muitas pessoas acabavam não usando e as empresas passaram a não introduzir mais em seus modelos. E a razão é que as pessoas atualmente podem usar o reprodutor de músicas na sua mão ou nos bolsos de sua roupa. Mas nos anos 80 e 90, a maioria das pessoas usava o Discman ou Walkman, que era um aparelho reprodutor de música que funcionava à base de pilha e era possível ver as músicas de um CD. E como eles eram grandes e pesados e difíceis de carregá-los nas mãos, as mochilas possuíam esses furos para que pudessem passar os fios do fone de ouvido que estavam conectados ao aparelho dentro da mochila. Para que servem os pequenos bolsos das calças jeans? A ideia de anexar o pequeno compartimento ao produto partiu do seu criador Levi Strauss, baseada em uma necessidade comum aos cowboys do século XIX, que na época possuía um acessório muito popular, o antigo relógio de bolso. Foi esse objeto que motivou a criação do pequeno espaço nas calças. Os homens costumavam usar esses artefatos presos a pequenas correntes que, por sua vez, ficavam anexadas aos coletes, outra peça de roupa bem popular na época. Pensando em uma maneira de proteger os acessórios, Strauss confeccionou os pequenos bolsos extras nas calças jeans. Como os relógios de bolso foram substituídos por relógios de pulso, a marca decidiu manter para que as pessoas pudessem colocar pequenos objetos, como, por exemplo, moedas e isqueiro. Para que servem os amortecedores dos tênis? Certamente você já viu ou teve um tênis esportivo como esse, com esse desenho característico. Mas eles não estão presentes nos calçados apenas por estética? Esses pequenos amortecedores cumprem uma função muito importante. Muitos desportistas acabam sofrendo várias lesões decorrentes de impactos que recebem nos pés e, por esse motivo, foi implantado nos calçados um sistema de amortecimento para reduzir esses danos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva para poder acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.